seja como epidemia em uma determinada sociedade, seja como pandemia, quando ocorre em vários lugares, vários países ao mesmo tempo. E como um fenômeno coletivo, uma epidemia assume uma forma dramática, ela começa num determinado lugar, num determinado momento, e tem uma trajetória imprevisível, porque é muito comum a epidemia ser causada por um micro-organismo desconhecido, que a ciência ainda não se deparou com esse micro-organismo. Então, é imprevisível no sentido de que não se tem o conhecimento suficiente para ter alguns critérios ou algumas definições de como que vai evoluir essa epidemia. É uma epidemia específica, a gente tem um conhecimento mais geral de epidemias em geral, mas quando ela se dá no concreto, no real, aquela epidemia específica é imprevisível. E a possibilidade de morte em massa, que é o que uma epidemia pode produzir, mobiliza muito as sociedades, que lançam mão de conhecimentos leigos, em suma, para se defrontar e se proteger daquela situação epidêmica. No começo do século XX, a gente pula um pouco nesse tempo e vem para o Brasil, no começo do século XX, a gente tinha três epidemias principalmente importantes que assolavam o território brasileiro, em especial o Rio de Janeiro, capital federal, que era varíola, febre amarela e, a partir de 1900, a peste bubônica. O Oswaldo Cruz foi indicado, foi nomeado como diretor-geral de saúde pública em 1903, com a missão de enfrentar essas três epidemias. Interferiam no comércio exterior, interferiam no número de mortes dos habitantes brasileiros, etc. E ele teve essa missão de enfrentar essas três epidemias. Só que a gente estava numa outra época, né? A gente estava numa época em que a bacteriologia, uma área de conhecimento da medicina, estava se consolidando, mais avançada estava no Instituto Pasterno, Instituto de Berlim, em suma, mas trazida pelo próprio Oswaldo Cruz, trazido esse conhecimento pelo próprio Oswaldo Cruz, que tinha todo o interesse em consolidar essa área de conhecimento aqui. Mas, antes mesmo de, vale a gente ressaltar, né? Antes mesmo da peste bubônica chegar ao Brasil, que foi em 1900, aportou em Santos de Santos, se espalhou para outros estados brasileiros, se espalhou, inclusive, para a capital federal. Nuno de Andrade, que era diretor-geral de saúde pública, ele foi notificado que havia uma epidemia de peste no Porto, Portugal, né? Cidade portuária de Portugal. Então, ele estabeleceu a quarentena dos navios que viessem de Portugal. Isso suscitou um grande debate, inclusive nos jornais cariocas da época, né? De que a quarentena daqueles navios que vinham de Portugal iam impactar negativamente na economia do país, né? Iam impactar negativamente porque os produtos que esses navios traziam, importados de fora, e o café que esses navios levariam para fora, né? Atrapalhariam, interfeririam na economia do país. Quer dizer, então, já nesse momento, já houve outras epidemias, outras épocas de epidemia, em que essa questão economia e saúde estão sendo debatidas, né? É recorrente em algumas epidemias, né? Mas, mesmo assim, então, o Oswaldo Cruz, quando assumiu a diretoria, lançou mão do conhecimento científico existente à época, né? E aceitou a tese de que o vírus da febre amarela, ele vinha através do mosquito, e aí, isso já tinha sido detectado por um pesquisador cubano, né? De que era um mosquito que tinha o vírus, né? Que transmitia o vírus, era o vetor do vírus da febre amarela. Ele, então, colocou todos os matamosquitos da diretoria de geral de saúde pública na caça aos mosquitos, né? Todo lugar, todo e qualquer lugar possível de ser um viveiro de mosquito, ele era desinfectado, né? Era uma caça mesmo, sem trégua, que ele fez em relação aos mosquitos. E conseguiu, num tempo mais ou menos curto até, conter as epidemias de febre amarela no Rio de Janeiro, né? A outra doença que existia em forma epidêmica recorrente no Rio e em outros estados do Brasil era a varíola, cuja vacina já existia desde o século XVIII, 1700, alguma coisa, Gêner já tinha descoberto, a partir de observações da realidade que ele fez, ele já tinha descoberto a vacina. E Oswaldo Cruz, então, decretou a vacina obrigatória no Rio de Janeiro. Só que não deu resultado imediato, porque a população se revoltou e ocorreu a famosa revolta da vacina, né? Isso em 1904. Ele recuou nessa determinação da vacinação obrigatória, mas, via decretos, ele encontrou outros meios de implementar a vacinação da varíola no país. Que acabou contendo, naquele momento, as epidemias e a varíola veio a ser erradicada do mundo no esforço de nações em 1979. Então, a gente não existe no mundo a doença varíola, porque a vacina conseguiu exterminar a doença. Mas isso precisou de uma decisão política, de uma decisão técnica e a união de todas as nações para que esse processo pudesse ter um resultado, afinal, positivo, né? A outra doença, então, a peste chegou em Santos em 1899, o mesmo ano que estava acontecendo no porto, de Santos veio para o Rio de Janeiro, e a essa altura também já se tinha um arsenal científico, né? De conhecimento científico em relação à peste, que foi definido na década de 1890, à medida que os países colonizados de países europeus começaram a apresentar a epidemia de peste, houve necessidade de conter essas epidemias, estudar para conter essas epidemias, para manter a colonização dos países, né? Então, em 1890, se descobriu o bacilo da peste, se descobriu a cadeia de transmissão que participam as pulgas e os ratos, os ratos e suas pulgas, né? Nessa cadeia de transmissão, e se descobriu o soro e a vacina para tratamento dos doentes. Nesse momento, o primeiro, bem no início do século XX, Oswaldo Cruz já com esse conhecimento em mãos, ele deu caça aos ratos no Rio de Janeiro e produziu no Instituto Oswaldo Cruz e no Butantan vacina e soro para o tratamento dos doentes e conseguiu também exterminar ou, em suma, controlar a epidemia de peste bubônica no Rio de Janeiro, que matou 1.069 pessoas, mais ou menos, em uma população de menos de milhão de pessoas, né? A essa época, né? Então, a outra epidemia que a gente teve, quer dizer, então a gente vê dessas três epidemias, que Oswaldo Cruz foi protagonista no sentido de controlá-las, como foi importante o conhecimento científico, né? Para fazer, para definir diretrizes e ações sanitárias, né? Para conter essas epidemias, né? Um outro momento, quer dizer, que ainda no século XX, que a sociedade brasileira se deparou com a questão de epidemia, foi em 1918, com a gripe espanhola, que assim que ela começou a ocorrer, essa gripe espanhola se configurou como uma pandemia, porque ela ocorreu em vários países do mundo, isso era fins de Primeira Guerra Mundial, o vírus, então, encontrou uma população já ressentida, né? Pela carestia e pelo estresse de guerra mundial, em suma. Mas no Rio de Janeiro, Carlos Seidel era o diretor-geral de saúde pública, em 1918, e ele disse numa reunião na Academia Nacional de Medicina, que aquela doença se tratava de uma gripe benigna, uma simples influenza, né? Com isso, ele não tomou as medidas necessárias, que são necessárias, numa situação de epidemia. Como eu falei antes, quer dizer, é imprevisível o percurso que a doença pode tomar, né? Numa situação de epidemia. É um micro-organismo novo, altamente, assim, de uma velocidade enorme de transmissão, que encontra uma população totalmente vulnerável, vulnerável, inclusive, no sentido de não ter imunidade alguma contra o micro-organismo, né? O resultado disso, em suma, o Carlos Seidel foi afastado, entrou o Teófilo Torres como diretor-geral de saúde pública, mesmo o presidente, o que já tinha sido eleito como presidente, né? Morreu de gripe espanhola, e foram 15 mil mortos. Em torno de 15 mil mortos, a gente não pode ter absoluta certeza da estatística dessa época, né? Mas foi em torno de 15 mil mortos as pessoas do Rio de Janeiro, os cariocas, que foram, sucumbiram à gripe espanhola. Além de ter, em suma, ter construído, ter ensinado, assim, uma situação extremamente dramática, de você ter corpos, né? Colocados na rua por não ter, em suma, o ritual fúnebre não poder se realizar, porque era uma situação de epidemia, era o coveiro que morreu de gripe espanhola, a professora, etc. Já estou acabando. Então, e depois outra epidemia que eu exemplificaria é o da AIDS, né? Da AIDS também, ela surgiu com um vírus novo, desconhecido para a ciência, no momento que a ciência achava que sabia tudo de doença infecciosa, o HIV surgiu no cenário público aí no início de 80, a ciência teve, ou a biomedicina, né? Teve um trabalho acelerado para identificar o causador da doença, a fisiopatologia da doença, tudo isso. Ao mesmo tempo que a ciência foi célere nesse processo, as pessoas, os grupos atingidos pela doença, também se organizaram em ONGs, né? ONGs AIDS, as chamadas ONGs AIDS, como a BIA, no Rio de Janeiro, foi a BIA, Grupo Pela Vida, principalmente, para exigir do Estado informações adequadas sobre a doença, né? Nesse sentido, eu indicaria alguns elementos que a gente precisa pensar para a COVID-19, né? Para essa pandemia que a gente está vivendo hoje, tirada dessa experiência de análise histórica de outras epidemias, uma é a questão da solidariedade, mas a solidariedade pensada no sentido de que a epidemia como um fenômeno coletivo, ela atinge a todos, então, não dá para pensar que um indivíduo só está afeto a essa doença, todos nós estamos, né? Então, tem que ter um senso coletivo bastante aguçado para poder se proteger e proteger os outros da doença, né? A outra coisa é acreditar, é acreditar que quando uma doença começa e se ela vem de uma forma desconhecida, com um micro-organismo desconhecido, o percurso dela pode ser imprevisível, então, acreditar e tomar medidas o mais rápido possível, medidas de proteção da população. Uma terceira coisa que eu vejo, assim, não dá para a gente ter governantes, autoridades, autoridades do governo, autoridades da saúde, com diretrizes diferentes. diferentes. Tem que haver uma voz única para a população poder levar em conta a importância de tomar aquele, este ou aquele, aquela medida, né? Para se proteger e proteger os outros da epidemia. Vou parar por aqui, porque eu acho que o Jair, você não está dizendo que o meu tempo acabou. eu tinha mais coisa, obviamente, mas a gente fala depois. Obrigada, gente, desculpe. também a situação atual e de futuro. Então, Roberto, por favor. Pode não. Você vai deixar só aí. Pode não. Eu vou fazer um compartilhamento da minha tela, Jair. Eu preparei algumas coisas aqui, alguns slides. Está certo? Aqui. Estão vendo aí a minha transparência, minha apresentação? A minha tela? Ótimo. Eu estou. Eu vou fazer a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela inteira, está certo? para ficar mais. Então, o meu, o título aí da minha apresentação, está certo? É como a modelagem ajuda a no entanto dessa epidemia, dessa pandemia, está certo? Está vendo aqui alguma dificuldade aqui com o meu computador, está certo? Eu não estou aqui, sim. Está bom. Então, consegui passar agora a página, está certo? Então, eu só queria dizer que esses resultados, essa discussão que eu vou fazer aqui, é no contexto, do Instituto, está certo? Das discussões, resultados que foram produzidos na modelagem da rede Corrida, está certo? Que tem um número grande de participantes de diferentes formações, com diferentes backgrounds, está certo? E tem sido um trabalho bastante importante, está certo? a trabalharmos assim, tem sido um esforço também muito grande para a gente produzir esses resultados que vamos tratar aqui e essas discussões num curto espaço de tempo. Eu gostaria de começar o que que, já que eu tenho meu tempo, como que a modelagem ajuda, está certo? Somente dizer o que que é o modelo aqui, está certo? O modelo tem uma, como é que se diz, tem uma citação aqui do dicionário do Wais, está certo? Vocês estão podendo ler aí, está certo? Mas eu gostaria de chamar a atenção que o modelo é uma construção intelectual, está certo? E que, nesse caso, ela sempre contém uma situação ou uma aproximação à verdade, está certo? O modelo, está certo? Para o suficiente robusto e poder ser passado de uma situação para a outra, ele teria que ser capaz de captar de situações e, finalmente, uma última pensamento meio anárquico, está certo? Mas também responsável, que, por ser apenas uma simplificação, está certo? Eles têm a tendência de uma grande possibilidade de estar lento, mas alguns modelos podem ter isso. Então, como é que eu posso afirmar isso? Que mesmo seja impossível você ter uma descrição precisa de todos os detalhes de uma pandemia, a atividade de modelagem pode responder, pode questionar alguns detalhes, pode propor experimentos, pode ver, ter alguma visão, está certo? Que nos permita inquirir a respeito da modelagem. e sobre a questão do quanto você pode incluir um detalhe, de detalhes no modelo, sobre aquela questão de ser robusto ou não robusto, está certo? Existe um problema na modelagem que é o problema do overfitting, se você coloca muitos, muitos, muitos detalhes, está certo? Você cai no que nós chamamos de assim, se transforma um modelo muito particular que não capta os aspectos essenciais da situação. Ainda dentro desse contexto geral, vou fazer aqui, como eu vou trabalhar de modelagem matemática, estou falando aqui um pouco sobre o que são os modelos matemáticos, está certo? Que informações eles dependem, como eles são construídos, como e por que até que limite eles podem serem mais complexos, que medidas eles nos oferecem, ou seja, que visões novas eles nos oferecem, que cenários eles podem descrever e podem nos ter respeito desses cenários. Então, agora, sendo um pouquinho um teto, eu vou trabalhar aqui de um modo geral, a gente pode falar que um modelo, você pode ter modelos estatísticos, modelos matemáticos, está certo? Nós estamos trabalhando aqui essencialmente dentro de modelos matemáticos, dinâmicos, está certo? aqui algumas características, está certo? Que eles podem ser lineares e não lineares, determinísticos ou estocásticos, contínuos ou discretos, está certo? E, essencialmente, os elementos do modelo, são as variáveis, está certo? Que são, o que mede, promessa a medida de algumas condições, que são dependentes das variáveis dependentes, no caso, que são o tempo e o espaço, tem as regras dinâmicas que, essencialmente, elas nos dizem quais são os fatores que estimulam e inibem o desenvolvimento, está certo? De cada um dos aspectos do sistema que está sendo modelado, no que da epidemia, os fatores que favorecem a disseminação e inibem a disseminação, tem a questão da... e as condições iniciais e as condições de contorno do modelo, está certo? O nosso contexto específico é modelar a... da evolução do SARS-CoV-2 na população brasileira, obter dados para estimar parâmetros, validar e interpretar resultados. Uma coisa que é essencial, está certo? É a... que nós... ter acesso a dados confiáveis são essenciais para que as pessoas possam ser realistas, não é? E que nós seguimos uma... uma estratégia de partir de um modelo mais simples e a novos detalhes em seguida. Então, dentro desse contexto, eu estou trabalhando aqui com o modelo CIR, está certo? Nós começamos a trabalhar com o modelo CIR, que é o modelo mais simples que existe, está certo? Que divide... Consiste em você dividir a população entre os grupos ou compartimentos, como é usado, os suscetíveis dos infectados e dos recuperados. Está certo? Isso aqui, para mim, é um modelo, está certo? Isso já é um modelo e nós agora vamos transformar esse modelo em um modelo matemático, está certo? Explicando essa série de setas que estão conectando nessas relações causais entre os diversos grupos de população, através de equações. Então, eu sigo aqui, está certo? Em seguida, a gente pode tornar o modelo mais complexo e, nesse caso, o que foi que a gente fez? A gente introduziu um comportamento para fazer os óbitos, um comportamento de expostos para descrever pessoas que já foram infectadas, mas não estão ainda transmitindo, a inclusão de um compartimento dos infectados assintomáticos, que é uma coisa que é presente no caso do COVID, pessoas que são infectadas, mas não demonstram que estão infectadas. E, como a gente está interessado também em modelar a atenção de saúde, a gente incluiu também a parte das pessoas que são hospitalizadas. aqui por abaixo, nós temos a questão da faixa etária nos compartimentos, é possível fazer, nós estamos trabalhando nisso, uma inclusão de um efeito de uma possível vacina, também a gente está estudando nisso, podemos modelar isso na esperança que haja uma vacina e a questão da estrutura espacial e estrutura de redes é algo que nós já fizemos, está certo? dentro desse contexto modelo, mas que, infelizmente, eu não vou poder mostrar aqui por causa do tempo bastante curto. Então, o modelo CEIURD, que é como a gente chama, ele, além desses três compartimentos anteriores, que eram o S, o I e o R, tem todos esses componentes, está certo? E que eu tinha mencionado, aqui tem um compartimento que a gente divide hospitalizar TI e hospitalizados normais, o compartimento dos óbitos, está certo? Então, é a partir daqui que a gente, trabalhado, vou reportar alguns resultados. Então, esse é o básico, então, sobre a questão dos modelos, está certo? Que a gente fez e eu vou me limitar, então, agora a apresentar alguns resultados que a gente obteve ao longo desses dois meses aqui para o estado da Bahia, está certo? Resultados que foram obtidos ao longo desse período, não são todos últimos resultados, são resultados anteriores que a gente já fez. Então, esse gráfico aqui, ele mostra, por exemplo, a evolução dos caras portados, está certo? E com essa linha vermelha que a gente tentou identificar, está certo? 15 dias depois de um decreto que institucionalizou, está certo? Uma espécie de um isolamento, um distanciamento sócio, está certo? Então, a evolução guia essa linha de jaga, está certo? Caso não houvesse essa evolução, está certo? Você vê que, até esse ponto aqui, a previsão dos dois modelos semelhantes, mas, em seguida, está certo? A gente vê que essa evolução prevista, está certo? Ela é totalmente equivocada, e essa outra aqui, que leva em conta do distanciamento social, é a que prevaleceu. Então, o resultado típico que a gente conseguiu, está certo? Aqui são resultados agora já mais recentes, está certo? Com previsão até para o dia 20 de dia, está certo? A gente obteve dados aqui até o final de, os pontos pretos, indicam os dados até o início de, até o final de abril, está certo? E nós fizemos agora, já de posse do modelo mais complexo, dados, cumulativos, as mortes cumulativas, e a ocupação dos leitos de clínicos e leitos de UTI, está certo? Essa linha vermelha tracejada aqui, está certo? indica, está certo? O, 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 como é que se diz? O limite da capacidade hospitalar nas duas situações, está certo? Aqui para o Estado, está certo? É a capacidade aérea, certo? Que nos foi informado, você que esteja mais alta, está certo? E, seguindo, então, de novo, as duas possíveis evoluções, está certo? aqui também alguns casos, cenários de longo prazo, está certo? Então, esse aqui, eu estou fazendo uma previsão até o que poderia acontecer até novembro, está certo? Aqui estamos nós, nesses pontos aqui, até dia de anteontem, alguma coisa assim, e aqui, essas duas curvas são para o caso de casos, está certo? E essas duas aqui de óbitos, caso haja uma completa relaxamento do distanciamento. Então, vocês veem, reparem que essa aqui é uma escala logarítmica, está certo? Portanto, há um pequeno intervalo aqui, já que nós estamos aqui tratando de dez, estamos na casa de cem mil pessoas, está certo? Cem mil pessoas, por isso. Então, é uma coisa muito alta, uma quantidade muito alta, muito grande, alteração, quando você passa de uma linha aqui para a linha seguinte, está certo? Então, seguindo também, a mesma coisa, o caso dos infectados, aqui seria o caso, ali é um comportamento total, está certo? dos casos acumulados, aqui seriam os casos sem serem acumulados, a evolução ao longo do tempo das variáveis relacionadas com os infectados e sintomáticos, estamos vendo aqui, está certo? E você vê que se a gente mantém sem o relaxamento, as curvas serão muito baixas, embora elas se prolonguem por um tempo mais longo, está certo? Alguns cenários que a gente fez também, está certo? Foi aqui o contrário, a questão inversa, está certo? Seria a possibilidade de fazer um lockdown, transformando, está certo? Em vez de relaxar, tornar as medidas de distância ainda mais eficientes, está certo? Então, isso leva a uma diminuição, está certo? Você vê aqui a diminuição de 5%, 50% e 25%, está certo? Tanto dos casos acumulados, dos óbitos, das ocupações clínicas e da ocupação de leitos de UTI. Aqui, uma possibilidade, tem sido aumentado, cada vez mais no decorrer, na literatura, está certo? É o prazo, é a questão de você fazer medidas alternadas, de maior distanciamento ou menor distanciamento, está certo? Para que você não venha ultrapassar o limite da capacidade de atendimento médico, está certo? Então, obviamente também, que se você aumenta o rigor, está certo? Você é mais bem sucesso e se você abandona o rigor, como foi abandonado aqui nesse momento, está certo? Você volta a uma situação muito grave, está certo? Então, essas são as minhas uma breve ideia, está certo? Do porquê que, o que é possível fazer dentro desse contexto de modelamento, está certo? E as conclusões, está certo? Que peguei aqui de uma citação, está certo? É que é possível saber a modelagem, quanto detalhes a gente pode incluir, está certo? Quanto que os dados nos permitem, está certo? quanto que a questão da modelagem, está certo? Não é simplesmente uma questão matemática, a modelagem faz sentido dentro de um contexto, está certo? Interdisciplinar, em que haja uma discussão aprofundada com os profissionais da área médica, que têm experiência, está certo? Na questão como que a evolução histórica, citando aí a professora Adilene, está certo? Com a atual, está certo? Dos conhecimentos a respeito da epidemia. É isso que eu tinha a dizer pelo momento, está certo? Eu agradeço pela atenção, está certo? Estou descompartilhando aqui a minha tela. Obrigado, professor Roberto, realmente uma bela apresentação, inclusive por nos mostrar como, de que é feito as previsões e a modelagem, como ela é feita e o que ela significa, inclusive o que pode acontecer em função da tomada de decisão. A tomada de decisão, especialmente nos setores governamentais, é extremamente importante neste momento. E agora eu passo a palavra diretamente para o professor Maurício Barreto. O professor Maurício deve nos dar agora uma ideia da situação atual e acredito um pouco à frente em relação a essa epidemia e desde quando é um epidemiologista de longo curso. Professor Maurício, por favor. Bem, eu queria também agradecer aqui o convite de Jailson de Barral para participar desse seminário e dizer que é um prazer grande estar aqui com dois colegas e com Jailson nessa mesa para discutir um tema de tão alta relevância. Bem, o que eu queria falar, eu acho que seguindo o que os dois colegas já falaram, o surgimento da epidemia do coronavírus, o COVID-19, que é um vírus, um coronavírus, que é um tipo específico de vírus, ele começa na China, no final do ano passado, e em poucos meses ele se dissemina no mundo. Então, toda a ideia de surpresa e pouco conhecimento dessa epidemia vão ser características marcantes desse processo. Inclusive, leva tempo para que se organize em algumas comunidades a ideia do tamanho do problema que isso seria, e alguns repetiram o que a Helene falou, que seria uma mera gripe, e parece que não é. um vírus para ter o alcance de uma pandemia, ele precisa juntar algumas características no processo de evolução de vírus, que normalmente, a maioria das vezes, tem sido vírus da influência, mas eventualmente bactérias têm causado grandes epidemias no passado, não mais agora, como da peste bubônica ou de cólera, o coronavírus ganhou essa notariedade mais recente, com duas experiências e aparecimento deles marcantes na humanidade, que foi a epidemia da SARS no 2002, 2003, mais ou menos, e a epidemia de MERS, que não houve aqui no Brasil, que é um vírus, um coronavírus que circulou, mas circula mais no Oriente Médio, mas que teve um impacto grande na saúde dessa região do planeta. O coronavírus, para ganhar essa notariedade, ele teve que, no seu processo evolutivo, assumir duas características. Uma é a grande transmissibilidade, quer dizer, ele encontra a forma de rapidamente se transmitir entre indivíduos e ele tem uma patogenicidade. Claro que, se ele não fosse patogênico, não teria nenhum problema, ele tem uma patogenicidade, que é uma patogenicidade relativamente baixa, ela não é tão alta, mas não é como se diz, ela tem, por exemplo, uma letalidade de cinco a dez vezes maiores do que a gripe comum, e ele é altamente infeccioso, atinge grandes parcelas de população muito rapidamente. Então, essas são características de uma pandemia. Mas essa pandemia, reparei para completar, e o Delaney colocou, ela pode existir, primeiro, desde 2003, do século XVI até hoje, só de vírus da influência, se estima que houveram aí de umas 11, 12 pandemias de vírus da influência. Então, a possibilidade de novas pandemias ocorrerem é muito grande, inclusive com vírus muito mais letais, quer dizer, com altas taxas de letalidade, né? Vocês imaginem se o coronavírus tivesse 20% de taxa de letalidade, quer dizer, ele iria matar 20 vezes mais, Ou seja, 20% das pessoas que ele infecta, né? Isso é possível, né? O ebola tem quase 50% de letalidade, mas, felizmente, ele não tem uma alta infecciosidade, uma alta transmissibilidade. Então, esse são, é uma conjugação de duas características do vírus que dá essa característica explosiva e a capacidade do vírus matar mais ou matar menos, né? Mas, há uma expectativa e há possibilidades reais, né? De que no futuro possamos ter novas pandemias, inclusive com vírus mais letais, né? A história desse vírus, ele começa na China, né? Em janeiro, ele já tem 100 casos confirmados e se dissemina rapidamente pelo Oriente, pela Ásia, né? E logo depois chega na Europa, né? Onde a nossa percepção mais clara da pandemia vai ser quando ele chega na Europa, principalmente na Itália, né? Onde causa centenas de milhares, de alguns milhares de óbitos, né? E causa uma grande convulsão no país e aí se espalha para outros países europeus, né? A Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, enfim, praticamente toda a Europa. E hoje ele está praticamente em todos os países do mundo, né? Pelo menos até o momento tem 188 países que já registraram casos, né? Você tem países muito pequenininhos e tal que talvez não tenham casos ainda ou não tenham detectado casos, né? Mas praticamente ela está disseminada em todo o globo terrestre, né? Essa é uma das características desse vírus, né? Ele tem um período de transmissibilidade quando a pessoa se infecta, né? Que antes de começar o sintoma ele tem, ele se transmite. Então isso já é em si um efeito estratégico do vírus, né? Porque sem você estar sentindo nada ele já está contaminando os outros. Então você imagine, isso é que dá uma característica alta de transmissibilidade dele, né? Essa possibilidade de transmitir sem você ter nenhum sintoma, né? Quando, por acaso, começam os sintomas, né? Em muitos pacientes não há sintomas, os outros sintomas são muito leves, né? Ele persiste aí contaminando o ambiente por uns duas semanas, quando, então, começa a surgir anticorpos, que são reações normais do organismo num processo infeccioso, né? E isso está ligado aos processos de diagnóstico, métodos diagnósticos, a gente vê falar muito em testes, testagens e tal, está ligado a esses dois períodos, né? Um período de detecção do vírus no organismo e um período posterior de detecção de anticorpos, se o indivíduo teve ou não a infecção, né? Então, os tipos de testes são totalmente diferentes, né? Mas, às vezes, a imprensa confunde, né? Falando em testagem como em dois momentos, como se fosse uma coisa só. E, rapidamente, nesses poucos meses, né? Como eu falei, atinge praticamente todo mundo, esse dashboard da Universidade de John Hopkins acompanha, né? Os casos registrados no mundo, e hoje, pela manhã, né? Eu tirei lá, já tinham 5 milhões e 700 mil registros de casos e 356 mil óbitos, né? Então, são números assustadores, né? E, reparei, a epidemia está em curso, ela não está, 356 mil óbitos, quantos óbitos vão ter? Então, indo aí na ideia de Roberto, né? Aqui é um painel da rede Covida, que quem quiser acessar, né? Ele, diariamente, ele atualiza, né? O Brasil já está com mais de 400 mil casos, né? E em torno, e já ultrapassou 25 mil óbitos, né? E isso continua crescendo, né? E, claro, são casos e óbitos registrados, né? Os reais, nós não sabemos, só vamos saber, talvez, depois, né? Mas os casos registrados, aqueles que, a documentação de que são realmente casos de COVID, né? Mas o mais, o mais preocupante, né? É que o Brasil continua a sua trajetória de crescimento, você vê aqui, comparado com outros países do mundo, né? Quer dizer, o Brasil hoje já atinge uma média de mil casos diários, Quer dizer, está chegando aí ao limite dos países europeus e os Estados Unidos, que é o mais alto e o campeão até o momento, ele chegou a ter dois mil, uma média de dois mil casos diários, né? Mas o Brasil, essa curva de crescimento, né? Continua, né? E, possivelmente, ainda tenha algum fôlego para aumentar a curva e nós vamos ultrapassar os mil casos diários. E algumas projeções que são preocupantes, né? Eu vou apresentar aqui duas projeções, que às vezes são usando modelos que Roberto falou, né? Mas não, é uma instituição americana, o Instituto de Aferro Simétrico da Universidade de Washington, né? Que ele projeta para o Brasil, para agosto, 124 mil óbitos, quer dizer, se continuar, porque, o modelo é essa ideia central, né? Que se continuando o caminho atual da epidemia e nada a mais for feito, eles projetam em torno de 125 mil óbitos no início de agosto, quer dizer, entre junho e julho, nós adicionaríamos 100 mil óbitos aos óbitos atuais. E isso é confirmado, é muito interessante, porque um outro grupo do MIT, usando um outro sistema de projeções, né? Aí, usando inteligência artificial junto com os modelos matemáticos, ele projeta um número similar, né? É um número para agosto em torno de 125 mil óbitos, ou seja, adicionaria, mas continua crescendo, né? Na projeção deles. E em agosto, início de setembro, né? Nós chegaríamos a 195 mil óbitos, né? Então, são números assustadores, né? E que, evidentemente, cria um nível de preocupação, né? Ou deveria criar um nível de preocupação, né? E da necessidade de ações, né? Para estancar esse processo de crescimento e reduzir o efeito da epidemia, né? Aqui na Bahia, Roberto apresentou, né? Nós temos alguns dados, eu vou passar, porque o Roberto já falou, né? E aí, eu queria, como epidemiologista interessado em dimensões sociais da doença, Quer dizer, chamar a atenção que o COVID, ele chama, né? A nossa atenção como uma doença socialmente determinada, né? Quer dizer, na saúde pública, houve sempre a construção de um argumento de que as doenças, eles estão ligados ao modo de viver das sociedades, né? E sendo, assim, fortemente, socialmente definidas, né? E isso, a pandemia de COVID, ela torna visível, né? Esses vínculos entre os sistemas sociais, econômicos, políticos, né? Que nós criamos, né? E os efeitos na nossa saúde, né? E esses links são mostrados, né? Da forma que nós sofremos a epidemia e nós respondemos a epidemia, né? Então, as doenças, né? São processos complexos sociais, né? E políticos, organizacionais, né? E uma pandemia dessa magnitude, ela chama, né? Mais do que nunca, a atenção para esse fenômeno, né? Só para mostrar, assim, uma coisa, a Inglaterra, que eles produzem dados muito rapidamente, né? Em diferentes níveis de dados, né? É a mortalidade por COVID, né? Na Inglaterra, por grupos sociais. A Inglaterra classifica, o sistema normal de estatística da Inglaterra classifica, né? Cada indivíduo em níveis de deprivação, né? Então, vocês veem que os mais pobres, daqui do lado direito do gráfico, né? Nessa região do gráfico, eles têm mais do que o dobro de mortalidade do que as pessoas que moram nas regiões mais ricas, né? E nas regiões, ou seja, em geral, são de classes sociais mais altas, né? Então, dentro de uma sociedade que não é tão desigual como a nossa, quer dizer, há uma diferença de duas, mais de duas vezes na mortalidade. A mesma coisa, alguns grupos sociais, né? Como negros e alguns grupos étnicos, como bengales, paquistanês, indianos, né? Eles sofrem bem mais, né? Da pandemia do que nós sofremos. É lógico que, num contexto, né? De social como o nosso, complexo, com uma sociedade diversa, né? Com imensos níveis de desigualdades, com populações vivendo em situações de alta aglomeração, né? Em habitações subnormais, né? Ou em favelas, né? E isso, como a doença respiratória, né? Que o COVID é, quer dizer, a transmissão dessas doenças se dá muito mais rápido nesse contexto, né? E a transmissão é muito mais rápida. e nós estamos, eu quero aqui repetir, quer dizer, na visão de acompanhamento epidemiológico da doença, nós estamos no início ainda do processo, né? Nós não estamos nem no meio, nós não chegamos no topo da primeira onda epidêmica, nós estamos ainda aí no meio dessa onda epidêmica, quer dizer, tem muito para acontecer, né? Não por menos que as projeções, né? Das duas organizações americanas, eles mostram, né? A possibilidade de acontecimento e de se somar um número de óbitos de grande magnitude, né? Bem, no ponto de vista científico, e aí nós estamos aqui numa academia de ciência, eu queria chamar atenção para o esforço da ciência em contribuir, né? E nós temos aqui um grupo que faz revisões constantes, né? É, contínua do que está saindo na literatura científica, né? E é incrível a quantidade de informações, né? Só o PubMed, o PubMed é um indexador da área de saúde, é do National Instituto de Saúde dos Estados Unidos, e eles têm um indexador comum, que é um dos mais usados no campo da saúde, né? E eles estão diariamente e indexam artigos que são publicados em revistas científicas, eles hoje com o termo Covid, né? Você encontra diariamente a cada 24 horas em torno de 400 a 500 novos itens científicos são publicados a cada 24 horas, né? Então, você vê a imensidão do conhecimento, né? Eu acho que nunca houve nenhum fenômeno no mundo que atraiu tanto a comunidade científica, né? Isso sem falar em outros repositórios outros indexadores menos de saúde existem indexadores sociais que estão também se produzindo bastante e existem os repositórios que são etapas anteriores para os artigos ser publicados muitos artigos vão para repositórios públicos que também são números bastante grandes com centenas de publicações e essas publicações são no mundo inteiro vocês veem aqui embaixo o mapa do Globo eles têm uma cobertura quase que universal mesmo uma série de países da África que, claro a atividade científica é em média menor mas muitos países africanos estão dando contribuições para o conhecimento da pandemia do Covid-19 então isso é um fenômeno único e bastante interessante que mostra a vitalidade e a reação da comunidade científica para contribuir no desvendamento dos mistérios e dos desconhecimentos dessa pandemia aqui são temáticas você vê cobre ligado a Covid todos os mais diferentes temas aí é da do Pamed e nessa direção nós aqui organizamos aqui na Bahia presidente há uma rede de pesquisadores e comunicadores que nós chamamos Rede Covida que é Ciência e Informação e Solidariedade que é uma rede multidisciplinar de colaboração científica com pesquisadores e profissionais de diversas áreas e que hoje congrega mais de 150 pessoas então essa rede nós tomamos por objetivo colaborar no monitoramento da pandemia construir modelos matemáticos com possíveis cenários da epidemia o que Roberto apresentou ele é um membro ativo e lidera o grupo de modelagem matemática da rede nós temos um painel para atender o projeto o objetivo nós temos um painel que está aí quem colocar painel covid19br.org vai encontrar o painel mas algumas outras funções também nobres uma sintetização nas evidências científicas em tempo real então se criou uma série de grupos temáticos que se impõem questões e tentam responder essas questões e colaborar para responder a essas questões e disseminar essas informações entre os agentes públicos gestores e o público geral e um papel de comunicação e disseminação então nós temos aqui o painel vocês estão convidados a visitar o painel ele é atualizado permanentemente ele tem projeções usando os modelos do qual o Roberto falou sobre aqui é o nosso site tem um website onde são depositados os materiais publicados tem uma série de notas técnicas relatórios e documentos diversos que estão sendo produzidos por essa diversos diferentes grupos da rede desde o impacto do covid na educação ou covid na área de testagem ou questões do distanciamento social uma ampla revisão do distanciamento social e outros temas relevantes para ajudar a ampliar o conhecimento nessa diversidade e nessa complexidade que é esse fenômeno e desconhecimento quer dizer a ter um grupo interagindo na tentativa de criar algo como uma inteligência coletiva capaz de entender a pandemia em toda a sua complexidade o que é impossível para uma pessoa isoladamente ninguém tem capacidade de entender um fenômeno tão complexo dessa dimensão então a rede se propôs a fazer isso e hoje ela tem uma razoável organização e um grupo grande de voluntários que fazem continuamente esse processo e para finalizar minha fala eu colocaria uma série de questões não respondidas ou parcialmente respondidas e que nós precisamos estar permanentemente discutindo quanto tempo durará a pandemia nós não sabemos para vocês terem uma ideia recentemente a cientista-chefe da OMS falou em coisa de quatro a cinco anos que nós temos que razoavelmente conviver em tensão com esse vírus esse novo vírus algumas projeções de modelos um grupo de modelagem de matemática da Universidade de Harvard projetou para dois anos a possibilidade de haver novas ondas epidêmicas e aí vem a pergunta teremos novas ondas epidêmicas algumas epidemias tiveram ondas sucessivas epidêmicas da gripe da gripe espanhola de 1918 teve três ondas epidêmicas sucessivas até três em algumas áreas em algumas regiões o que mostra essa possibilidade e os dados recentes dos testes que mostram nível de imunidade na população são bastante preocupantes porque um percentual muito pequeno da população que são infectados e têm imunidade demonstrando que há ainda parcelas imensas da população que podem ter a doença por quanto tempo teremos que manter a política de distanciamento social não sabemos bem sabemos que teremos que manter por mais tempo e que há uma necessidade disso o Brasil começou uma discussão precoce de retorno às atividades o que no ponto de vista do que se existe de evidência científica isso é totalmente irrealista os países europeus eles começaram a discutir a quebra a redução do distanciamento social depois de que a curva inicial já estava em descenso a primeira onda epidêmica já estava em descenso e se consolidando algumas séries outras de características para tomar essas medidas quer dizer no Brasil nós estamos discutindo isso com a curva ainda em ascensão então isso é bastante preocupante que aquelas projeções que o John Hoppings e o Instituto of Health Metrics e o MIT faz são projeções mantido atual situação com certo nível de distanciamento social que nós temos no momento quer dizer se isso relaxar quer dizer a tendência é aquelas projeções se refletirem para cima então quando voltaremos à normalidade o que precisamos organizar para o retorno à normalidade nós não sabemos claramente mas temos que nos preparar para isso quer dizer esse retorno tem que ser um retorno coordenado estrategicamente definido com uma série de recursos da sociedade postos em ação uma capacidade grande de vigilância de acompanhamento de detecção precoce de novas infecções é uma doença extremamente difícil de ser controlada pelo fato de ter um grande número de pessoas sadias que estão contaminando estão infectando então precisaria sistemas de detecção precoce e que rapidamente atuassem para isolar casos de infecção e tal para garantir ou tentar coibir ou reduzir a chance de novas ondas epidêmicas teremos tratamento eficaz e esperamos que venhamos a ter até o momento não há nenhum tratamento eficaz houve extremas discussões sobre alguns tratamentos mas que há consenso internacional hoje de que esses tratamentos não tem nenhuma efetividade e não são recomendáveis e alguns deles inclusive trazem riscos àquelas pessoas que tomam esse medicamento então claro que há uma busca incessante por novos medicamentos e há pesquisas em várias partes do mundo atrás desses medicamentos e evidentemente há possibilidade disso alguns coronavírus tem retrovirais que são sensíveis a outros coronavírus então são possibilidades concretas que dentro de algum tempo tenhamos alguns tratamentos eficazes para esse covid-19 e quando teremos uma vacina que é a grande pergunta que todos nós nos fazemos a vacina seria uma vacina eficaz com alta eficácia seria a pacificação final do coronavírus ou pelo menos a busca mais rápida do equilíbrio no sentido de você criar uma imunidade artificial em uma grande parte da população então nós temos a possibilidade dessa vacina há um esforço imenso para você ter uma ideia existem hoje 120 projetos de vacinas em desenvolvimento no mundo claro que poderia talvez ter menos e ter mais coordenação mas mostra a quantidade de possibilidades e esses projetos tem pelo menos sete diferentes estratégias vacinais usando diferentes modelos de desenvolvimento de vacinas em torno de sete modelos diferentes modelos e 120 projetos e se espera que se tenha uma vacina dentro de algum tempo mas tem alguns sinais primeiro não é a garantia absoluta que vai ter uma vacina ninguém pode dizer e jurar de perto junto que vai ter uma vacina se fizer isso não está falando a verdade porque muitos histórias da vacina nós temos grandes sucessos mas temos grandes insucessos HIV é um desses insucessos que nunca conseguimos uma vacina para HIV se tiver uma vacina ela não há garantia de que ela será tão eficaz nós podemos ter uma vacina com 60% 70% de eficácia o que já seria bom mas não protegeria todos que tomassem a vacina e muitas vacinas se trabalham com esse nível de eficácia é lógico que o sonho é ter uma vacina com 100% 95% de eficácia mas a possibilidade de ter vacinas com eficácia menores e a própria influenza não é uma vacina 100% eficaz e a questão da produção em massa quando você tiver que produzir essa vacina nós temos bilhões de pessoas hoje no mundo como é que vai ser a produção dessa vacina para atingir a todos claro que isso vai ser também socialmente distribuído quer dizer os países ricos que estão patrocinando os projetos de vacina mais rapidamente eles serão beneficiados e levará algum tempo para que a vacina chegue em outras populações em populações menos aquinhoadas dentro da estrutura global e da distribuição global então não é por menos que a cientista chefe da OMS fala num problema para 4 ou 5 anos então esses são minha desculpa ter passado um pouco de tempo e obrigado pela oportunidade eu agradeço ao professor Maurício Barreto pela brilhante apresentação que eu não podia deixar de ser nos traço um panorama mundial da situação do Covid-19 trazendo inclusive para a situação local e ver inclusive as suas perspectivas no futuro então eu mereço fazer um registro de fato que além dos três painelanistas que tem dado uma contribuição maravilhosa e nós vamos já abrir para discussão entre eles e para perguntas tem dois sujeitos ocultos nessa organização que é a raíza do SIDACS que tem sido de uma ajuda fantástica e o professor Manuel Barrão Neto vice-presidente da Academia de Ciências da Bahia que ajudou em toda a organização inclusive na montagem da equipe o que nós podemos aprender um pouco é que as coisas estão talvez comparadas com o passado acontecendo de uma forma muito mais rápida e talvez muito mais intensas no século XIV a peça de negra 1336 ela tem uma origem semelhante ela surge na China é transportada através da rota da seda chega na Itália e da Itália ela caminha por toda a Europa e norte da África até o Oceano Atlântico isso levou 20 anos esse caminhar até o Oceano Atlântico e a expectativa é que morreu entre um terço e metade da Europa e praticamente reconfigurou toda a Europa no caso nosso nós ainda não conseguimos ter uma ideia exata do estrago dela e por isso coloca isso mas nós podemos ver que ela chegou não só chegou no Oceano Atlântico ela atravessou o Oceano Atlântico em cerca de 3 meses e se espalhou em todo o mundo realmente é um problema global e que requer ações locais então é aquele sistema você precisa agir localmente para ter um reflexo globalmente então eu vou conceder como tínhamos visto antes 10 minutos para que os 3 finalistas a doutora Edilene o professor Roberto o professor Maurício tirem algumas dúvidas entre si e depois eu tenho algumas perguntas aqui que eu posso dirigir a vocês que foram feitas pelo como é que se diz pelo chat então a doutora Edilene por favor primeiro as damas como sempre nessas horas é bom né mas eu eu teria uma pergunta que na verdade é uma pergunta meio comum ao Roberto e ao Maurício é esse 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 sistema de modelagem que o Roberto mostrou eu fiquei pensando é se ele funcionaria melhor ou se não faz diferença com a existência de testes porque a gente faz os cálculos de infectados né quer dizer população infectada número de óbitos recuperados e etc mas a gente sabe que aqui no Brasil a subnotificação é extremamente alta porque não tem testagem e aí uma pergunta semelhante posso emendar porque é semelhante diz respeito a teste também quando o doutor Maurício diz que a volta à normalidade né entre aspas precisaria de uma detecção precoce da infecção pra ver se não está havendo uma segunda onda ou um suma não está subindo a curva etc como fazer essa detecção precoce de infecção sem testar entendeu quer dizer fiquei nessa dúvida em relação às duas áreas posso falar então Jair é por favor eu interessante essa questão de Leme por esse é um elemento novo tá certo do da covid tá certo a número de assintomáticos tá certo então dentro do nosso contexto de modelagem tá certo a gente foi necessário né incluir um compartimento que são dois assintomáticos tá são uma população que muitas elas se tornam infectados tá certo e se recuperem sabem e ainda assim eles transmitem né então na nossa modelagem a gente inclui essa população como transmissora ou seja o encontro de uma pessoa suscetível com uma pessoa que esteja assintomática também leva a uma a que esse suscetível tá tem uma probabilidade de se tornar infectado tá certo e como a gente não sabe qual é a exata proporção dos assintomáticos quando a gente faz a comparação tá certo pra poder determinar os parâmetros do modelo né então você terminar aquelas curvas todas que eu mencionei elas dependem dos parâmetros que você coloca no modelo a taxa de infecção tá certo a taxa de recuperação e assim por diante então nós não podemos modelar tá certo os infectados porque é desconhecido a gente usa apenas aqueles de infectados que são confirmados pelas secretarias de saúde pelo ministério de saúde tá para adequar os parâmetros para descrever a quantidade de casos notificados tá certo e como consequência tá certo aí você roda o modelo tá certo levando em conta apenas os casos notificados tá certo e você obtém a população de assintomáticos tá certo e essa população de assintomáticos é mais do que a população de assintomáticos tá certo não sei se você se lembra daquelas curvas tá certo tinha curvas que a gente descreveu e pelo mesmo gráfico a população de assintomático e de assintomático tá certo e nesse caso a população de assintomático é sempre maior do que a população de assintomático né então essa é uma é uma questão realmente que a gente é uma das limitações do modelo os dados não nos dão essa agora necessidade de fazer o teste tá certo eu eu por exemplo eu entendo somente baseado um pouco na lógica se uma pessoa vai e se queixa de sintomas tá certo ela deveria ser testada tá certo não estou falando nem de busca ativa tá certo eu estou falando de uma pessoa que buscou tá certo uma 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 tá certo e eu acho que é justamente essa parte que se trata a importância para que se ela foi detectada tá certo que ela possa ser isolada tá faça um lockdown dessa pessoa coloque ela em quarentena familiar ou em hospitalar tá certo para que só assim você consegue quebrar a cadeia de transmissão esse é meu entendimento dentro dessa lógica causal aí tá certo que os modelos oferecem aí Maurício passa a bola agora para você é essa coisa de infecção e doença isso acontece sempre em doenças infecciosas porque eu acho que há um esquecimento das pessoas de doenças infecciosas mas toda doença infecciosa tem uma distância entre infecção e doença isso é a maioria das doenças infecciosas então isso é comum para quem trabalha nessa área não é surpresa só vou contar um caso rapidinho a Glória não sei se ela está assistindo Teixeira nós fizemos um grande inquérito em Salvador para dengue na década de 90 tinha 5 anos que tinha tido a primeira epidemia de dengue aqui em Salvador a Secretaria de Saúde tinha registrado em torno de 30 mil casos de dengue quando se fez um inquérito sorológico na população deu 70% da infecção tinha infecção por dengue ou seja mais de um milhão e meio de pessoas eram infectadas e só tinha 30 mil pessoas registradas no sistema oficial de registro então a distância você vê 30 mil para mais de um milhão e meio são 50 vezes a mais de diferença as doenças infecciais sempre tiveram isso agora você nunca vai saber todos os infectados na população então os modelos lhe dão a dinâmica do processo a dinâmica do processo é mantida é captura essa dinâmica agora no sentido da normalidade a volta à normalidade detectar as infecções aí sim precisa ter testagem para detectar isso e esse é um dos para sair da normalidade você tem que desenvolver sua capacidade de testagem usando testes moleculares para detectar precocemente infecções infecções aonde? em locais de trabalho em locais coletivos aí você tem que desenvolver estratégias para o máximo possível de infecção você detectar como? ninguém sabe que eu tenho que aprender a fazer como nós já fizemos muita vigilância epidemiológica no passado temos que usar agora as novas tecnologias de vigilância inclusive esses exames esses exames não são simples por isso que há uma dificuldade o RT-PCR é um exame que exige um laboratório com certa especialização das pessoas que o fazem isso tem um problema mas tem que aumentar essa infraestrutura geral para ter capacidade de fazer triagens que detectem o máximo possível de infecções na comunidade que é a forma mais eficiente de abortar o surgimento de novos ciclos epidêmicos agora como fazer isso é uma é um desenvolvimento que cada sociedade tem que fazer tem que se aprender coletivamente mas você vê a Europa inteira eles estão no momento contratando o que eles chamam os traçadores para identificar o caso fazer o exame e esse exame tem que ser rápido porque senão o indivíduo fica infectando na comunidade por exemplo tem áreas hoje que estão dando o exame com 10 dias depois então você dá um exame fazer um exame hoje dá 10 dias depois o indivíduo já parou de ser infeccioso já infectou todo mundo que ele tinha que infectar você tem que fazer um exame e dar no mínimo de horas possível para caso ele esteja positivo você poder isolar ele e com isso evitar que esse indivíduo dissemine para novos casos isso tem que ser um esforço que a sociedade tem que fazer nesse processo de convivência com o vírus para até a gente ter soluções mais definitivas tratamentos vacinas e coisas desse tipo eu acho que é uma posição hoje internacional e consensuada de que essas etapas são importantes Obrigado aos três eu vou ler três perguntas aqui feitas que recebemos pelo chat eu vou aproveitar pelo tempo que está voando como se disse eu vou ler as três a primeira é do professor Luiz Calreia o que é que ele escreve a modelagem matemática não é normalmente usada na predição prognóstico de indivíduos doentes neste caso se utiliza modelos estatísticos a aplicabilidade de modelo matemático em epidemias decorre dos fenômenos contagiosos serem mais simples e mais previsíveis S e E do que do que consequências biológicas e individuais quer dizer a pergunta do professor Luiz Correia uma pergunta professor Paulo Ernesto Messner Filho dá para considerar que a curva do vírus na Bahia está achatando em várias cidades não adotamos o isolamento muito cedo e uma terceira pergunta do professor e acadêmico Amil Caballardi a pergunta é houve nos últimos dias redução na taxa de inversão e ele diz na verdade era de um terço e atualmente é um vírgula três era um para três e agora um para um vírgula três então são três perguntas que vocês sintam desconfortáveis para responder Bom, eu acho já isso que a primeira pergunta está relacionada sobre a questão da pergunta do Luiz que você falou o que eu mencionei no começo da apresentação que existem a gente dividiu ali entre modelos estatísticos ligados a bioestatísticas e modelos ligados a biomatemática ser um texto de sistemas dinâmicos como o SIR que ele propriamente apontou no nosso grupo tem algumas pessoas da área de estatística também e nos ajudam bastante a acertar esses resultados calculam margem de confiança para os nossos resultados estabelecem limites de validade e assim por diante no contexto do modelo está certo existem dados internacionais que estabelecer entre aqueles que testaram positivo e foram para casa e se curaram em casa está certo daquela parcela da população que testaram positiva e que necessitaram ser hospitalizadas está certo em nível ambulatorial ou em nível de UTI com utilização de respiradores etc está certo então de certa forma está certo com isso é possível você saber a taxa está certo de infectados que são que vão se recuperar automaticamente está certo que vão e aqueles que irão necessitar a realização nos dois níveis a que eu já me referi está certo então com isso está certo é possível você criar está certo estabelecer o modelo que a gente tem a gente leve esses dados também não sei se não queria compartilhar a minha tela de novo um painel com quatro com quatro com quatro painéis está certo em que havia os pontos está certo dos acumulados de casos acumulados de de óbitos está certo e de a a a evolução dinâmica dos casos de hospitalização e UTI ao longo do tempo está certo e ao nosso modelo fita bem esses dados todos os quadros está certo e projeção está certo a projeção futura seja de um dia de dois de dez dias ou de um mês está certo isso vai depender está certo se houve a alteração nas condições iniciais eu só gostaria de aproveitar para chamar atenção também que a previsão que você faz do ponto de vista meteorológico para um dia para cinco dias para uma semana para um mês são totalmente diferentes está certo os modelos meteorológicos de previsão está certo são baseados nessa coleta de dados está certo e a a da da previsão é tanto maior quanto for maior a quantidade de dados e o tempo se o intervalo é muito grande está certo vão surgir novos dados dados que não estavam disponíveis naquela condição inicial está certo então eu considero apesar de entender o papel da modelagem estatística na questão dos dos atualizações eu acho que o modelo de dinâmica matemática de evolução dinâmica também são capazes de dar alguma ideia de como que esses cenários aliás a gente consegue crescer centros cenários de evolução do que entre a visão mesmo porque é uma coisa meio complicada está certo obrigado Roberto Maurício doutor Edilene gostaria de acrescentar algo tem uma pergunta sobre se a questão do isolamento e se a redução da taxa de infecção eu acho que teve uma pergunta de alguém se 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 a diretriz de isolar foi precoce ou não foi isso exatamente dá para considerar a pergunta dá para considerar que a curva de vírus da Bahia está achatando em várias cidades não adotamos o isolamento muito cedo olha eu diria que não ao contrário pelo que a história nos nos conta assim quanto mais cedo se toma a medida e se a estratégia é de isolamento então é essa medida que tem que ser tomada eu acho que foi acertado podia até ter começado antes e ter começado antes sem ter diretrizes diferentes entre as autoridades brasileiras porque isso ajuda também a confundir a população né então as pessoas respeitam a diretriz e entram logo em isolamento e outras acham isso uma ficam flexíveis em relação a isso achando que não tem tanta importância ou que não vai não vai fazer tanta diferença né agora em relação a Bahia só eles que podem falar é é há uma uma indicação positiva da redução por exemplo se vocês olharem no site da rede no painel da rede com a vida o R0 que é uma das medidas o RT da da Bahia nos últimos dias ele tem dado abaixo de 1 isso é positivo mas reparei isso tem que também ser analisado cuidadosamente né a por exemplo a OMS ele acha que uma uma a decisão de saída só podem ser feita depois de um RT com 14 dias com RT abaixo de 1 né ou seja precisaria ter uma uma consistência disso né às vezes variações nos dados porque esses modelos eles refletem o que os dados estão informando e são dados incompletos né então eles podem estar eventualmente tendo flutuações que não são né ideal por isso que tem que eu acho que acompanhar isso é recomendação da própria organização de saúde por um tempo maior para você ter certeza da estabilidade dessa dessa redução então mas é positivo claro quando o RT cai e se mantém né e se mantiver por mais alguns dias abaixo de 1 isso é um sinal de que a taxa de infecção se reduziu quanto ao tempo da do distanciamento social o momento do distanciamento social quer dizer tudo que existe na literatura quanto mais precoce ainda na coisa de Lennie isso vem de experiência desde a gripe espanhola né que os locais onde se isolaram mais com mais eficiência tiveram mais benefícios inclusive econômicos tem alguns estudos dos Estados Unidos que mostram que as áreas que se recuperaram mais rápido foi economicamente foi aquelas que tomaram as atitudes de distanciamento mais precoce né então há uma isso não é claro ninguém tem a leitura final para dizer esse é o momento ou esse não é mas todas as evidências que existem por exemplo tem uma revisão no site da rede com a vida uma revisão extensa né de um grupo aqui de pesquisadores aqui da Bahia fizeram né e eles mostram a conclusão é de acordo com outras conclusões similares de que a a a quanto mais precoce foi o distanciamento né mais eficiente foi em termos da prevenção né e da redução dos casos né então isso é uma é uma é uma decisão complexa eu sei disso né claro que tem que haver várias avaliações mas o objetivo é preservar vidas é preservar né a saúde da população é evitar colapso semis saúde quer dizer deve-se né preservar e se manter o mais precocemente possível o distanciamento social e claro se prolongando o máximo possível até que esteja estabelecida as condições de redução de transmissão e as condições para acompanhar né quer dizer o sistema de saúde o sistema social tem a condição de acompanhar e evitar o surgimento de novos surtos de novos repiques epidêmicos já isso você está mudo você está mudo já isso se não você não você não vai desculpe nós atingimos o tempo nosso mas ainda não avançamos bastante as consultas que fiz certamente ainda dá um temos um pouco de tempo de ouvir as considerações finais de nossos três magníficos palestrantes como de costume primeiras damas doutora Adilene você me permite eu passar um pouco porque eu gostaria de fazer uma pergunta Adilene então certo Adilene você vê algum paralelo entre a revolta da vacina a reportar a baixa adesão ou distanciamento aqui do coronavírus está certo as autoridades tinham expectativa de uma adesão maior mas os índices vendam com o tempo você como é que você gostaria de ouvir seus comentários sobre isso e já vou aproveitando também para agradecer está certo a participação nesse evento Jair está certo foi uma honra participar desse evento e passa então agora a palavra Adilene em seguida olha Roberto eu não vejo paralelo entre a revolta da vacina e a situação agora de uma maior dificuldade no isolamento entendeu a revolta da vacina teve outros componentes muito claros não só tinha injunções políticas ali naquela história a população reagiu mas tinha uma política também por trás dessa dessa história opositores ao governo na época entendeu que levou a um evento maior até assim né é mas eu vejo o paralelo com a gripe espanhola mesmo né a demora em adotar medidas é a a a dissensão ou a dicotomia de diretrizes na época também né como a gente tem hoje isso dificulta no meu entender a adesão da população a essa proposta do isolamento aliado a isso o rio de janeiro em especial tem uma desigualdade social absurda então eu por exemplo tô sei lá quase 70 dias em isolamento né é mas eu tenho condições pra isso mas tem uma parcela grande da população carioca que não tem não é falácia dizer que a pessoa mora numa casa de um dois cômodos que tem às vezes até 10 pessoas sei lá 20 pessoas 10 pessoas vai fazer isolamento como né a questão de saneamento pra ter água encanada é questão de lixo de outro etc é uma diferença muito grande de certas áreas da do rio de janeiro pra outras né então assim você tem uma zona sul que tem as comunidades também tem as favelas mas a zona sul classe média fica numa situação muito mais confortável pra cumprir com com isolamento entendeu é já bem mais difícil pra essa população que se torna extremamente mais vulnerável né então mas não é exatamente com a revolta da vacina eu acho que tem a ver com essa questão da da decisão da seriedade com que se encara uma situação de epidemia né em que ainda mais num num com vírus de alta transmissibilidade né e a gente sabe que o micro-organismo não escolhe as pessoas né é quem estiver na frente vai ser infectado entendeu a a possibilidade de de se proteger ou de os recursos que se tem pra pra buscar assistência etc depois de infectado é que se diferencia de uma classe pra outra né mas se infectar basta estar na frente do vírus entendeu é isso doutora professor Maurício bem eu queria também agradecer aqui a presença tá nesse debate importante né e dizer que claro que esse é um é um é uma questão complexa né eu queria dizer a Roberto e a Dilene que minha visão claro não há outro meio né nós temos que propugnar né o distanciamento social como única forma possível né e me parece que quem tá reagindo a isso não é a sociedade né das favelas e tal quer dizer quem tá reagindo a isso é muito mais setores da 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 lideranças né dos setores econômicos né que estão reagindo a isso né então não é o homem comum que tá reagindo a isso me parece que né até agora pelo que eu senti na mídia e tal que tá refletindo o debate tá mais nessa nessa direção por isso que eu acho também é diferente da revolta da vacina que foi um movimento popular né de reação contra a vacinação né de grande de grande monta e importância né Roberto eu acho que são fenômenos diferentes né o que tá acontecendo atual é lógico que ele tem uma um impacto na atividade econômica e muitos países têm tomado né a correção disso através de políticas econômicas compensatórias pra reduzir os efeitos da epidemia reduzir principalmente sobre as pessoas né reduzindo reduzindo os impactos que essas medidas vão acontecendo né então isso eu acho que é importante da mesma forma que ações de saúde são ações no campo econômico e social que amenizem e dê possibilidade né dos indivíduos cumprirem esse isolamento social né tem outras medidas né que evidentemente vão ter que ser tomadas a medida do possível até termos a vacina por exemplo uso de máscaras né há evidência de que o uso de máscara é uma medida auxiliar protetora né eu acho que nos momentos em que os indivíduos tiverem que ir para áreas públicas né fora do ambiente interno doméstico né deve-se usar máscara nós aqui defendemos o uso de máscara como uma medida de contenção isso complementar ao distanciamento social e claro que vai ter um momento de suspensão do distanciamento social e isso deveria ser chegado né não é é colocar ciência como né a decididora né mas que se juntassem evidências científicas né se juntassem informações se juntassem modelos preditivos os potenciais efeitos que isso traria né e a redução né nas taxas de de mortalidade para que nós não cheguemos em setembro com 220 mil óbitos nas costas ou mesmo maior né que se esse relaxamento ou a possibilidade de ser maior se esse relaxamento for mal calibrado né e feito de maneira né que não né atenda requisitos mínimos né para garantir a proteção da população então essas são questões que estão colocadas é lógico são questões difíceis né não tem A e B né não tem respostas taxativas ninguém tem essas respostas taxativas né precisam se formar consensos clareza né para que se encaminhe as melhores soluções possíveis em benefício de preservação da vida e da sociedade né eu sou um profissional de saúde né minha ênfase é na preservação da vida e das pessoas e da integridade das pessoas né e claro preocupado né que isso não gere também outros efeitos na saúde né através de políticas né sociais compensatórias que reduzam os efeitos sobre a saúde então esse é meu é para terminar e foi um prazer estar aqui esperemos que esses debates continuem né e eu acho que a academia dá uma grande contribuição aqui no contexto baiano de trazer esse debate para todos nós obrigado Maurício doutor Anilê Roberto esse debate ao finalizar me vem duas coisas à cabeça e são na realidade quatro convicções o que move a ciência é a dúvida a dúvida é o que move a ciência quando nós temos certeza vamos procurar criar uma nova dúvida então eu acho que esse é um ponto básico e o segundo é um princípio que é muito repetido às vezes para os estudantes é que para toda questão complexa invariavelmente alguém aparece com a solução simples invariavelmente essa solução simples está errada porque problemas complexos requerem respostas complexas então eu agradeço a vocês por aprientarem bastante essa tarde início de noite a todos aprendemos bastante agradeço também ao vice-presidente professor Barral Neto que sem as sugestões dele e a orientação dele eu não teria chegado a essa composição magnífica e essa sessão fantástica agradeço a Rede Covida que tem feito um papel excelente vocês acabaram mostrando isso de forma indireta ao SIDACS ao Fiocruz e à UFBA porque essa parceria é uma parceria extremamente sólida eu diria que a origem da Academia de Ciências da Bahia é na UFBA o seu fundador professor Roberto Santos foi reitor da UFBA o pai dele foi reitor da UFBA e muitos de nós a maioria dos membros se não são professores ou cientistas na UFBA foram alunos da UFBA então ela tem fortemente uma ligação umbilical com a UFBA e por fim mas não menos importante aos que participaram dessa sessão de certo modo anônimos nós não estamos vendo mas eles estão vendo e lançando perguntas sem vocês não teria sentido nada disso que nós fizemos então obrigado a todos e espero contar com vocês em uma outra oportunidade boa noite boa noite boa noite saúde para todos nós cuidem e aí boa noite boa noite boa noite